Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o combo de ferramentas DLX2165 da Makita. Este combo de ferramentas composto por parafusadeira furadeira de impacto e esmerilhadeira angular. Há a bateria que contam com a tecnologia LXT. A tecnologia LXT proporciona as ferramentas a bateria de íons de litio mais qualidade e maior desempenho, pois esta tecnologia foi desenvolvida com a preocupação de recarregar a bateria de maneira eficiente e rápida. Sem causar efeito memória na bateria e maximizando seu ciclo de vida e volume de trabalho. A parafusadeira furadeira de impacto deste combo é do modelo DHP482, que tem uma velocidade de trabalho de 1.900 rotações por minuto e 28.500 impactos por minuto. Pesa 1,5 kg, utiliza a bateria 18 volts, possui um torque de 62 Nm e capacidade de perfuração de 13 milímetros para metal e concreto e 38 milímetros para madeira. Já a esmerilhadeira angular que acompanha este combo é do modelo DGA458, que tem uma velocidade de trabalho de 8.500 rotações por minuto. Pesa 2,3 kg, utiliza a bateria 18 volts e disco de 115 milímetros. Pesa 2,3 kg, utiliza a bateria 18 volts.